Olá, bom dia, 9 horas e 32 minutos, vamos juntos para mais uma edição do Boletim de Notícias com informações a serviço da vida e da esperança. Hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Abrimos esta edição com imagens do Santuário Nossa Senhora da Salete, zona norte da capital, hoje a igreja recorda essa devoção mariana que teve início na França em 1846. Aqui em São Paulo a festa ocorre há 84 anos, dia muito especial por lá com missas em vários horários, lá no Santuário Nossa Senhora da Salete, na zona norte da capital. Daqui a pouco a gente fala sobre este assunto. O Departamento para a Doutrina da Fé do Vaticano aprovou um documento que reconhece os frutos espirituais relacionados à paróquia Santuário da Rainha da Paz em Medjugorje, uma vila do sul da Bósnia-Herzegovina, onde existem relatos de aparições da Virgem Maria a seis pessoas desde 1981. O parecer foi divulgado na manhã de hoje em coletiva de imprensa. A nota, intitulada A Rainha da Paz, foi assinada pelo cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Departamento para a Doutrina da Fé, e pelo monsenhor Armando Mateus, secretário do mesmo órgão. E inicia citando o longo caminho com opiniões diversas para se chegar às conclusões sobre os fenômenos espirituais de Medjugorje. O texto, que foi aprovado pelo Papa Francisco em 28 de agosto, reconhece frutos espirituais positivos ligados à experiência de Medjugorje, autorizando assim os fiéis a aderir e praticá-la, desde que seja de acordo com as novas normas para o discernimento desses fenômenos. A decisão se dá também por não terem sido difundidos efeitos negativos ou arriscados ao povo de Deus. Entretanto, o departamento afirma que é preciso fazer também esclarecimento sobre algumas expressões das mensagens, enfatizando que as conclusões não implicam um juízo sobre a vida moral dos videntes, já que os dons espirituais não exigem necessariamente a perfeição moral das pessoas envolvidas para poder agir. A volta do horário de verão será debatida hoje em Brasília, por membros do governo e também do setor elétrico. E governadores participam de encontros no Palácio do Planalto para discutir as queimadas. Da capital federal, o repórter Francisco Coelho atualiza esses assuntos para a gente. Bom dia, Francisco. Bom dia, Sidney, a todos. No Rio de Janeiro, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico vai se reunir para a apresentação de um plano de contingência com o objetivo de evitar apagões no país. A maior seca dos últimos 90 anos preocupa o governo com a possibilidade de um forte impacto na geração de energia elétrica. Os reservatórios do norte do Brasil estão com níveis abaixo do esperado para esta época do ano. O plano será debatido por autoridades do governo e do setor elétrico. O retorno do horário de verão ainda neste ano é uma das possibilidades apresentadas pelo Ministério de Minas e Energia para evitar o aumento na conta de luz. E o Palácio do Planalto vai receber nove governadores e dois vices para debater soluções no combate às queimadas. O encontro ocorre um dia depois do governo liberar mais de 500 milhões de reais para ações de combate ao fogo. O encontro será conduzido pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Lula desistiu de participar da reunião e seguirá para uma agenda no Maranhão. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. Olha, e diante da estiagem e das queimadas, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo recomenda alguns cuidados para evitar doenças relacionadas à ingestão de água não potável e alimentos. Vamos acompanhar as orientações da diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Tatiana de Agostini. É importante lembrar e alertar toda a população, em especial em regiões de queimadas, que a prática de aproveitamento de água de chuva, ela deve ser realizada com cuidado. O porquê disso? A água, ela pode ser um potencial transmissor de doenças, que são as doenças diarreicas agudas, associada em especial a vírus e bactéria, como a febre tifoide e a hepatite A. Então é importante que se tome alguns cuidados adicionais no que diz respeito à ingestão de água. Precisa garantir que essa água está potável e própria para o consumo humano. Caso ela não esteja, temos algumas dicas, como filtrar esta água, fazer uso de hipoclorito, com duas gotas de hipoclorito para cada litro de água. Depois disso, deixar descansar por 30 minutos ou ferver por 3 minutos. Então essa é uma dica importante e aqui fica o alerta da Secretaria de Estado da Saúde para toda a população. Agora vamos saber como fica o tempo em todo o Brasil nesta quinta-feira. Hoje as chuvas retornam em boa parte do estado gaúcho, em algumas áreas de Santa Catarina e leste do Paraná. No sudeste, tempo estável com sol entre nuvens. As temperaturas se elevam no interior de São Paulo e Minas Gerais. A umidade fica baixa no noroeste de São Paulo e Triângulo Mineiro e pode chover no norte do Espírito Santo. Hoje as temperaturas estarão elevadas no centro-oeste. O dia vai ser de sol com poucas nuvens e as temperaturas vão se elevar rapidamente em todos os estados da região. A umidade que vem do norte pode levar pancadas de chuva a partes do Mato Grosso. No nordeste, pode ter temporais no litoral sul da Bahia e nuvens de chuva entre Aracaju e João Pessoa. Por fim, no norte, as pancadas de chuva se espalham pelo Amazonas, norte de Rondônia e Roraima. Os termômetros marcam mínima de 16 graus no Rio de Janeiro e máxima de 38 graus em Manaus e 43 em Cuiabá. Nova onda de explosões no Líbano e enchentes na Europa são assuntos em destaque na imprensa internacional. Na Europa, o clima mais quente intensifica as inundações. As fortes chuvas deixaram um rastro de destruição desde a Romênia à Polônia. Infelizmente, 23 pessoas perderam a vida. Segundo o Ministério da Defesa polonês, 14 mil soldados trabalham nas áreas atingidas. Na Itália, as regiões da Emília, România e Marque também sofrem com as inundações. Cerca de mil pessoas tiveram de deixar suas casas. Segundo o Corpo de Bombeiros da Itália, 300 operações de resgate estão em curso nas áreas atingidas pelas chuvas. E uma segunda onda de explosões atinge o Líbano. 14 pessoas perderam a vida, entre elas crianças e há centenas de feridos. Desta vez, as explosões atingiram walkie-talkies, supostamente feitos no Japão. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar profundamente alarmado com as explosões e afirmou que usar objetos civis em operações militares é uma tendência muito perigosa. O ministro da Defesa de Israel, Joaf Galantz, anunciou uma nova fase da guerra contra o Hezbollah. A igreja celebra hoje Nossa Senhora da Salete, uma devoção mariana iniciada na França em 1846, quando a Virgem apareceu a dois pastorinhos, Melânia e Máximo. Aqui em São Paulo, a movimentação de fiéis começou bem cedo no santuário Nossa Senhora da Salete. E quem traz as informações é a repórter Natália Cassiano. Bom dia, Natália. Bom dia, Sidney, a todos. Olha, aqui em São Paulo, existe uma grande devoção à Nossa Senhora com este título. Inclusive, eu estou aqui no santuário de Nossa Senhora da Salete, no bairro Santana, na zona norte da capital paulista, e vou conversar com o reitor do santuário, Padre Marcos Almeida. Bom dia, Padre. Qual a principal mensagem deixada por Nossa Senhora da Salete? Bom dia, hoje é um dia de grande festa aqui no santuário da Salete, em São Paulo, pois recordamos a aparição que ela fez, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, a duas pequenas crianças, Maximino e Melânia, no dia 19 de setembro do ano 1846. Ela aparece, aquelas duas crianças, pedindo conversão, pedindo que as pessoas se voltem para o seu filho Jesus. Ela conclui dizendo, ide, transmiti isso a todo o meu povo. Padre, qual a programação especial para este dia? O dia de hoje, aqui no santuário, nós temos festa todo dia. Terminou agora a missa das sete horas, teremos uma outra ao meio-dia. Às 15 horas, o Padre Antônio Maria estará celebrando e cantando aqui no santuário. E às 20 horas, a missa de encerramento, celebrada pelo cardeal Dom Odilo Scherer. Então, a você que mora aqui em São Paulo, venha para a Zona Norte, fica no bairro de Santana, no alto de Santana. Muito obrigada, Padre. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Natália. Obrigado também ao Padre Marcos e que bonita festa lá no santuário Nossa Senhora da Salete. A gente fica por aqui. Continue bem informado, acessando nosso site e também nossas redes sociais. O Canção Nova Notícias é às 15 para 7 da noite. Obrigado pela companhia. Uma boa quinta-feira para você e siga ligado na TV Canção Nova. A gente fica por aqui.